Bom, dizem que quem procura, acha. E eu achei. Grilinho, que lindo! Olha, gente, um grilo na folha da bananeira. Olha lá, olha os olhinhos dele. São saltados. Ele tem pezinho nas patinhas. Olha que legal. Cadê você, grilo? Ai, achei. Vamos ver, vamos ver. Que coisa mais bonitinha. Aí, achei um grilo. Uau! Olha lá, olha lá, olha lá. Se mexendo. Cadê você, menino? Não foge, não. Aí. Ih, foi para o outro lado da folha. Ai, ai, ai. Deixa eu virar a folha da bananeira. Ah, que danadinho. Eu vou te pegar. Cadê você? Ele está perto. Ih, sumiu de novo. Não, sumiu nada. É tão verde. Aí, ó. Que se esconde na folha da bananeira. Não dá nem para perceber. E é grande, viu, gente? Bichinho grandinho. Tem o quê? Uns... Uns 3 centímetros de corpo. E as antenas do mesmo tamanho que ele. Se for medir com as antenas, 6 centímetros brincando. Vou até virar a câmera para pegar ele melhor. Aí, ó. Ô, folha, para de balançar, por favor. Ô, vento, colabora aí. Aí, ó. Olha o bichinho andando. É, pula, pula, senhor grilo. Deixa eu ver se eu consigo focalizar mais de perto. Gente, ele é da mesma cor que a bananeira. Eu não encontraria. Se não tivesse batendo sol e feito uma sombrinha, eu não teria encontrado esse bichinho para vocês. Grilo. Grilo, amigo do Pinóquio. Ai, tem uma mosquinha, uma abelhinha. Aquelas abelhinhas enrolar cabelo me circulando. Ai, ai, ai. Ai, que legal. Bonitão, hein? É, senhor grilo. Muito chique você. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Olha, a folha se mexendo. Estou perdendo, danadinho. Cadê, cadê, cadê você? Cadê você? Ah, achei, garotão. Está de costas para a câmera. Não fica de costas, não. Está com vergonha? Olha. Está atrás da folha da bananeira. Para ninguém te ver, né, danado? Olha. Olha. Quer ver que ele vai para o outro lado? Ele vai para o outro lado ou vai para a outra parte da folha? Hein? Grilinho foi para a outra parte da folha. Fofinho. É isso aí. Bom dia para vocês com o senhor grilo. Tchau, gente.